E aí tá certo, rapaz! Fazia muito esse percurso... É só pra matar o salário... Pode ser? Pode ser? Tá chegando na minha estatal... A porta do pera... Tá vendo a linha aí do metrô? Não tenho medo de mudar o carinho não, mas é parecido... 20 de janeiro... 22 de janeiro... 23 de janeiro de 2013... 10 horas... 45 minutos da noite... 11 horas... O metrô sem incêndio... Tá chegando, tá chegando... Estação Afonso Pena... Agora vamos descer... Olha o outro aí, passando... Uh! Estação Afonso Pena... Valeu! Pode ser? Fazia muito esse percurso... É só saudade... Pode demorar, vai por aqui... Pode ser ou não... Pode ser ou não... Vora vó! Bora! Vai! Pode ser ou não... Se ele corre mesmo... Uh! Caraca, gostaram aí? Esse era o meu itinerário, o que eu fazia quando eu morar aqui no Rio de Janeiro, é só saudades. Acho que eu venho morar aqui de novo. Chegando na estação Afonso Pena, aqui do Rio de Janeiro, Brasil. A saída, Zona Sul a gente já vai. Vai daqui. Prostato Amino, mas nós vamos ao lado da frase. Cabinezinha aí, comando, militeria. Pergou? Matando saudades, o tempo que morava por aqui, no Rio de Janeiro. Tá chovendo. Chegamos. Estação Afonso Pena, bairro da Tijuca, na Praça Afonso Pena. É boa? Vamos pra cá. Veja aí a toda a praça. Tchau! Tchau! Rio de Janeiro é isso. Gostaram? E até a próxima. Tchau!